E aí Não, eu tô filmando Pô, já é segunda vez, né? Acontece alguma coisa que... Pois é, e olha o transtorno Porque da outra vez foi ali, né? E olha o transtorno Ah, esse carro está muito calmo Pelo amor, como que vai dar? Agora que apareceu a polícia pra tirar? É, eles estão lá, parados lá na esquina tentando passar pra cá E dá a volta, né? Tem a pena, cara Já chegou até ali Vê o carro São oito horas Segundo informações Tem mais de meia hora Que aconteceu o acidente Entra a carreta da Rodolatina Placa ABZ 4407 No Gol LKZ 5963 É o momento em que o motorista da carreta deu a ré Pra poder tirar o carro do automóvel Aqui está o automóvel batido Airbus 4807 Não vai ter que ter um carro Não vai ter que ter um carro Tem que ser um carro Tem mais ouve Não vai ter que ter um carro Eu não vou ter que ter um carro Lê da rua Parado.